Você conhece o cheesecake basco feito com cream cheese? Esse cheesecake é assado em altas temperaturas, dando a ele a cor escura caramelizada por fora e textura cremosa por dentro. Olha a textura do cream cheese, tá vendo? Ele é bem pastoso. Então, eu começo colocando 600 gramas do cream cheese na batedeira. Uma xícara de chá de açúcar. Bata até ficar cremoso. Adicione aos poucos 4 ovos. 2 colheres de sopa de farinha de trigo. Acrescente 150 ml de creme de leite. E uma colher de chá de amido de milho. Por fim, coloque uma colher de chá de essência de baunilha. Continue batendo até que a mistura fique homogênea. Terminei de bater a massa. Agora, eu vou colocar ela na forma montada com papel manteiga. Essa forma que eu estou usando, ela tem 25 cm de diâmetro, só que ela não é muito alta. Agora, se você tiver uma forma mais alta, o ideal é usar uma de 22 cm. Então, eu vou medir aqui, deixar a sobra do papel manteiga. O lado que brilha para cima, é só cortar. Se inscreva no nosso canal, para você ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo por aqui. Prontinho. Prontinho. Agora, eu vou levar no forno pré-aquecido a 200 graus. Vou deixar ele por 55 minutos a 1 hora. Então, depende do seu forno. Tá bom? É sempre bom ficar observando a massa. Espere esfriar. Desinforme. Olha como ficou o nosso cheesecake. Para desenformar, super fácil, é só puxar o papel manteiga com cuidado. E transferir para uma travessa. E com a mão. E com a mão. Legenda por Sônia Ruberti